Começou ontem no Garden Hotel o primeiro festival internacional de música de Campina Grande. O Diversidade esteve na noite de abertura do evento. E quem fala pra gente como foi ao músico e maestro Vladimir Silva, o nosso comentarista no festival. Olá amigos do Diversidade, eu sou o Vladimir Silva. Aqui estou para falar do nosso Festival Internacional de Música de Campina Grande. Na noite de ontem nós tivemos a abertura do evento com o trio Burle Marx que apresentou um repertório bastante variado para a plateia que esteve presente ao Garden Hotel. O trio Burle Marx começou apresentando um repertório com música barroca, uma fantasia A4 do compositor Henry Purcell, um arranjo do professor James Ryan para oboé, fagote, violino e violoncelo. Na sequência nós tivemos a peça do compositor brasileiro, carioca José Vieira Brandão. Uma peça muito bonita, uma peça com a temática nacionalista e romântica muito presente em todos os dois movimentos. O chamado Duo, que foi composto em 1980. Nós tivemos o primeiro movimento, a Seresta, e o segundo movimento, o Desafio. Música Na sequência do programa nós tivemos um trio escrito em 1987 por Daniel Delange, um rapaz que nasceu em 1966. Essa peça também já com a linguagem mais moderna, uma linguagem um pouco atonal, bastante difícil para os intérpretes, porque os recursos técnicos utilizados pelo compositor foram demais e muito importantes e difíceis de execução. Música Após o intervalo nós tivemos as cenas infantis também de outro compositor brasileiro, o João Guilherme Ripper. Nós tivemos uma peça para oboé, violoncelo e piano, também em três movimentos, na qual o compositor se vale de recursos da música europeia romântica, como as técnicas composicionais de Schumann, assim como temas mais folclóricos brasileiros, a ciranda e o maracatu. Música Música Na sequência nós tivemos o Samba Tango, escrito em 1972 para violoncelo e piano por Walter Buller Marx. Peça também muito bonita, que combina dois ritmos muito presentes na cultura latino-americana, o Samba e o Tango. Música E encerrando a noite nós tivemos a peça do compositor sérvio-americano, norte-americano, Nicola Rezanovic, chamada Objuli a Quartet, para oboé, fagote, violino e violoncelo. A peça foi dividida em três movimentos. Foi indiscutivelmente uma noite de grande música, de muita boa música aqui em Campina Grande, e a plateia certamente gostou bastante da experiência. Música Já na noite de hoje nós teremos o duo Alexander e Soares, formado pelo violinista James Alexander e a pianista Luciana Soares. O repertório inclui obras do período clássico, como a sonata em si bemol, de Wolfgang Amadeus Mozart, e também peças de compositores brasileiros, como a sonata para violino e piano, número 4, do compositor cearense, mas agora radicado aqui em Campina Grande, 9CG, Liduino Pitombeira. É isso aí. Compareça ao festival e presencie e prestigie este evento que é nosso. Aplausos 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 Obrigada.